Mas aí não é mais fácil demitir os repórteres todos e contratar meia dúzia de hackers? Desculpa? Salve galãs e galoas, meu nome é Marco Betes, começando mais um vídeo aqui pra falar sobre a entrevista do jornalista, advogado e a mão da porra, Glenn Greenwald. Ontem, no Roda Viva da TV Cultura, emissora que tem menos audiência do que os vídeos flopados da Galãs Feios, que é a autoestima da porra, hein? Então não é mais fácil demitir os repórteres todos e contratar meia dúzia de hackers? A entrevista em si não trouxe novidade alguma, até porque quem acompanha Galãs Feios sabe o que a gente pensa da Lava Jato há algum tempo, especialmente sobre o atual ministro e ex-juiz Sérgio Moro, o conje Moro, o super Moro e o seu Robin, Deltan Dallagnol, aquela figura execrável de Curitiba. A gente tinha fortes convicções de que esses dois já tinham feito todo tipo de corrupção ali dentro, mas faltavam provas. O bom que agora a gente pode falar sem medo de ser processado e sem medo de ser feliz, né? Porque Moro e Deltan Dallagnol são o pior que o Brasil pode oferecer. Até porque, né, a gente aqui segue ritos de verdade, a gente é jornalista, eu sou o Hélder Maldonado, que está trabalhando agora, também é, né? Coisa que os procuradores da Lava Jato não levam muito a sério, né? Não tem muito respeito. E como eu já disse aqui, a gente não teria dinheiro pra pagar os prováveis processos que viriam em cima da gente, A gente esperou ter as provas pra gente poder falar tudo o que a gente pensa do Moro e Deltan Dallagnol. Mas vamos falar sobre o programa ali da TV PSDB, digo, TV Cultura. Ficou bem claro nesse programa e talvez você concorde comigo, é que o jornalismo brasileiro está num nível tão ruim, tão ruim, que não chega à Série D do campeonato. Não que seja novidade inerente a essa geração a ruindade do jornalismo, Lembrando que temos nomes como José Nelman Pinto e Augusto Nunes, que já tem somado os dois 240 anos de maus serviços prestados ao jornalismo. Talvez a gente nem devesse chamar esses caras de jornalistas, né? Até porque um deles, o Augusto Nunes, usou os filhos do Glenn Greenwald pra atacar o jornalista num dos momentos mais baixos da teledramaturgia brasileira. Ah, se fosse teledramaturgia, a gente estaria feliz, mas infelizmente é a realidade do país. Porque com esse novo formato do Roda Viva, a gente esperava ter pessoas mais informadas e formadas também, que conseguissem formular perguntas que tirassem muito mais do convidado. O que ficou claro ali, em cinco minutos de programa, é que o único jornalista presente parecia ser o Glenn Greenwald. Ó, se colocasse Bernardo Kister, Caio Coppola, Nando Moura ali na bancada, não faria diferença nenhuma. Mas lembrando que esses aí não são jornalistas, são só blogueirinhas da direita. Os entrevistadores acabaram focando muito mais na relação do Glenn Greenwald com o hacker de Araraquara, aquele com o pavão misterioso, tanto bradava assim, né? Muito mais do que no conteúdo da Lava Jato, que leva o Batoré de Toga a cometer vários crimes, como o próprio Glenn falou durante o programa. Chamou o Moro de corrupto algumas vezes, mas a gente tenta entender o que se passa pela cabeça desses entrevistadores. Se é uma ilegalidade contra o PT, pode tudo. Pode o Batoré de Toga passar por todas as leis, quebrar todos os ritos e chegar ao, finalmente, que foi a prisão do ex-presidente Lula, né? Pelo menos esse é o argumento de boa parte dos Lava Jatistas, né? Inclusive da imprensa Lava Jatista. O que parece, assim, uma coisa muito absurda, eu que sou jornalista, o Helder também, a gente pelo menos sabe falar o nome do Glenn, né? Muita gente fala Glenn, uma coisa meio disléxica, né? Porque são dois N's, não dois E's. Parece que eles não entenderam que o jornalista pode sim, vão te deixar em sigilo. Não tô falando de sigilo na broderagem que ter pintado aí durante o governo Bolsonaro, durante esse ano de 2019. É muito sigilo no Tinder, muito sigilo no Rap, não. A gente tá falando do sigilo, jornalismo, que pela lei, pela Constituição, é direito do jornalista. Porque não é possível que uma coisa tão básica do jornalismo não seja entendida pelo aquele bando que tava ontem entrevistando o Glenn Greenwald. Glenn? Glenn. Foi clara a condução do jornalista pela pauta dos seus patrões, né? Mas teve ali uma pergunta feita pela jornalista do Metrópolis, a Lilian Tarran, editora de redação do Portal, lá em Brasília, que, cara, foi o fundo do poço. Ela perguntou, não seria melhor demitir repórteres e contratar hackers? O Glenn pediu desculpa por não ter entendido ou por, pelo menos, fingiu não entender que era tão absurda a pergunta. E ela repetiu. Mas aí não é mais fácil demitir os repórteres todos e contratar meia dúzia de hackers? Jornalistas não têm o direito para quebrar a lei. Se a Polícia Federal provar que eu ou outros jornalistas hackear alguém para obter informação, nós deveríamos ser presos exatamente como qualquer outro cidadão. Ser jornalista não significa que você tem o direito para participar em crimes. Mas quando você recebe informação, mesmo a informação que foi obtida de forma ilegal, você tem não só o direito, mas a obrigação para publicar isso. O Glenn acabou tendo que dar uma aula ali, né, para os jornalistas formados com mais de 40 anos, né? Aliás, uma humilhação em rede nacional, né, que aconteceu ontem no Roda Vivo, porque de conteúdo nada foi muito para frente, nada foi explicado. Os caras só queriam ficar sabendo, ah, mas como você conseguiu? Mas isso é impróprio? Porque se a Lava Jato faz pode e você não pode, dois pesos e duas medidas, eles parece que não entenderam que a gente está falando de um jornalista e de juízes que atuam com o nosso dinheiro público e estão ali para julgar com a celeridade e com todo o ritual da lei. E fica aí uma pergunta, será que esses jornalistas que também recebiam de antemão as decisões da Lava Jato não estão cometendo um crime? Até uma das perguntas ali feitas pelo moço ali que cuida da coluna do Lauro Jardim no Globo, quando perguntou para o Glenn assim, como é que você pode provar que isso é autêntico? Como é que eu vou saber que isso é autêntico? Isso aí pode vir de qualquer lugar. E ele respondeu, quando em 2013 eu fiz toda a reportagem do Snowden para o Globo, que ganhou ESO, ganhou Pulitzer, ganhou todos os prêmios internacionais, eu comprovei da mesma maneira. Eu também tinha muito arquivo assim que era xerocado, muito arquivo de printado, muito arquivo de imagem e diante de tudo aquilo lá eu comprovei e o seu jornal publicou aquilo como sendo legítimo. O Glenn ainda foi perguntado assim, viram no Glenn assim um bidu. Aliás, não, foram só os jornalistas que passaram vergonha ali, o maquiador também, né? O que ele fez com a cara do Glenn, meu Deus? Parecia que estava com cor de sola de pé. Aliás, não era só ele não, tinha muita gente ali que estava meio amarelada. Bom, a gente sabe que a TV Cultura não vem passando por bons momentos, né? Financeiramente falando, e a gente torce muito para que a cultura se recupere, porque é um canal que marcou muitas gerações e espero que possa marcar melhor as gerações futuras e não com esse tipo de conteúdo que foi visto ontem, não com esse tipo de maquiagem. Mas o Glenn foi perguntado se ele acha que o Moro ainda, esse Moro que está sendo desgastado, que está sendo trucidado pelo Bolsonaro em praça pública, se ele ainda teria a chance de ser o presidente do Brasil em 2022, coisa que ele queria ser. Se ele quisesse, era melhor ele ter ficado quieto e o ego não ter inflado e ter aceitado o convite do Bozo, que só o convidou para destruir ele. E a frase velha, né? É bom você ter os amigos perto e os inimigos mais perto ainda, para você saber o que eles estão fazendo. E o Moro acreditou no conto da carochinha, em Papai Noel, como diz o Bolsonaro, e achou que ia ter carta branca. O Glenn respondeu, né? Se o Brasil elegeu o Bolsonaro, por que não elegeria o Moro? Como a gente sabe, o Tiririca falou, pior que tá, fica, e é verdade. Porque tem o Wilson Witzel aí despontando também como um dos candidatos à próxima presidência do Brasil em 2022, e a gente espera que isso não aconteça, né? O Glenn ainda falou que as reportagens do Intercept, que estão sendo feitas em parceria com algumas agências e meios de comunicação, como a agência pública, que a gente gosta muito, e o El País, além da Veja, da Rádio Bandeirantes, seria benéfica para a Lava Jato. E por que? Ele respondeu. É impossível combater a corrupção com corruptos ou métodos corruptos. Então, acredito sem dúvida que o trabalho jornalístico que estamos fazendo não está enfraquecendo a Lava Jato. Está fortalecendo a Lava Jato e o combate à corrupção. Porque está levando mais integridade e mais credibilidade ao... A primeira parte eu até concordo, não dá para você combater a corrupção sendo corrupto. Mas a credibilidade da Lava Jato eu acho que já está tão suja como qualquer post do antagonista, mesmo que esteja certo. Porque vem de um histórico tão errado de coisa que você custa acreditar, né? Que aquilo lá foi feito de maneira séria, verossímil, com todos os ritos da lei. E não são só os condenados da Lava Jato que estão... Ficou da vida com esse método usado aí por Deltan e seus blue caps. Ou Deltan, Moro e seus blue caps, né? O juiz Gilmar Mendes ficou... Ficou da vida de ser usado. Eu também ficaria, né? Porque tudo bem ser derrotado por um cara grande, um cara inteligente, um cara que tem a retórica boa. Mas ser derrotado por dois curitibano, de bochecha rosada, que não sabe nem o nobral direito, concursado, que pararam de estudar ali, é difícil. Também teve uma pergunta completamente deslocada ali no programa, perguntando se o Glenn era mesmo um produtor de filme pornô. Olha, eu não sei se ele é e eu imagino que não seja. Ele foi advogado de uma dessas produtoras americanas, que é um dos maiores mercados ali. Eu não sei hoje como é que tá a indústria pornô americana, mas sempre foi muito forte. Eu tenho certeza que os filmes do Glenn seriam muito melhores do que os filmes do Alexandre Frota, do João Dória. Afinal, né, ele tem o Davi Miranda em casa, que é um homão da porra e que até eu queria ver num filme pornô. Resumo de tudo é que os jornalistas estavam muito mais preocupados ali em proteger a Lava Jato, em entender o futuro da Lava Jato, e se o Glenn pararia de lançar essas matérias. Porque foi perguntado até uma hora se fosse descoberto que foi pago essas mensagens pelo hacker ou pelo veículo de comunicação, se isso inviabilizaria, que palavra difícil, todas essas matérias que já foram lançadas. E o Glenn falou que claro que não, né? Eu até pensei ali que em algum momento algum dos jornalistas ia perguntar mas, Glenn, você não tem remorso de deixar a conja Rosanja triste? Aquela que é sua parente, né? Ou você é mesmo a Rosanja? Será que é agente dupla? A gente não sabe, né? Porque eles tinham tanta vontade de defender o Deltan e o Moro, assim que eu falei, vai rolar essa pergunta. Você tem que ter mais sororidade com as manas, Glenn Greenwald. Você não pode deixar a dona Rosanja triste? Basicamente, o que a gente viu foi jornalistas que desconhecem o código de ética profissional, a legislação do país e não sabem fazer perguntas. Mas, ó, que podia ser pior. E sabe como podia ser pior se a Joyce estivesse lá? Porque, além de tudo, as perguntas seriam todas copiadas. Pelo menos isso eles evitaram. Mas, apesar da Vaza Jato ter colocado em xeque Deltan, Moro e boa parte da operação, eu fico um pouco triste com o que tem acontecido. Porque ficou claro que essas mensagens, sim, são verdadeiras. Até porque alguns hackeados já confessaram que elas são verdadeiras e pediram desculpa. Como foi o caso lá da tal da Jerusa, que pediu desculpas pro Lula e pra família dele por ter achincalhado a morte de parentes do ex-presidente. Ela falou, ah, é normal que isso num ambiente, assim, privado aconteça. Normal pra você, minha filha. Aqui em casa ninguém fica fazendo troça de morto, de familiar. Isso aí é uma coisa que vocês veem como certo, mas eu não vejo, não. O grande problema da Vaza Jato é que agora ela entra num momento que é o seguinte. Se esses vazamentos todos não servirem pra processar o juiz Sérgio Moro, exonerar o Deltan Dallagnol e colocar uma luz ali em todos os procedimentos da Lava Jato, isso aí vai virar só entretenimento pra esquerda e o cheiro que pode acabar em pizza tá grande, viu? Se você gostou desse vídeo, se inscreve, comenta. Não esquece de ativar as notificações pra você receber sempre os vídeos da gente. Eu que tô enxergando male male, eu tenho que ativar as notificações porque eu não enxergo muito bem o vídeo que tá chegando pra mim. E você também nos apoie. Tem o Seja Membro. A gente tem várias maneiras que você pode nos ajudar e a sua ajuda é muito importante, de verdade mesmo, pra que a gente continue. A Fazenda Galãs fez uma coisa maior ainda, chamar convidados mais legais. Ontem a gente teve a Sâmia Bonfim aqui. A gente tá tentando trazer pessoas muito legais também e é isso aí. Se você é um desses aí também que ainda acredita na Lava Jato, a gente só tem uma coisa a te dizer. Não passarão!